O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está no olho do furacão. Ele é acusado de incentivar a crise na Ucrânia e a economia de seu país está em crise. Mas, apesar dos problemas, Putin quebrou o protocolo e fez uma revelação surpreendente nesta quinta-feira. Está tudo em ordem. Um amigo europeu, um grande líder, me perguntou ano passado. Você está apaixonado? O que você quer dizer? Perguntei. Você ama alguém? Eu disse sim. E é correspondido? Sou o eu disse. Em abril de 2013, Putin anunciou publicamente o divórcio de sua esposa, Lyudmila, depois de 30 anos de casamento. O presidente russo quase não fala sobre sua vida familiar e sentimental. O tema é tabu para a imprensa russa, que afirma que Putin tem um relacionamento com a ex-campeã olímpica de ginástica rítmica e diretora de um importante grupo de comunicação ligado ao Kremlin, Alina Kabaeva. O único jornal que rompeu a regra ao sugerir que Putin havia se divorciado em segredo para casar com a atleta, anunciou pouco depois do fechamento. Na ocasião, Putin desmentiu publicamente os boatos.